Vou explicar rapidinho aqui o treino, o véspera de jogo, sempre tenho por praxe fazer alguns exercícios preventivos, objetivo de fortalecimento, prevenção, melhoria, principalmente dos músculos proprioceptores, então além dos exercícios de propriocepção a gente faz mobilidade articular também, uma série de outros exercícios além de uma pequena ativação nos exercícios de musculação, normalmente eu faço só extensão, flexão, panturrilha, detor e às vezes coloco um leg, se o jogo for mais tarde no outro dia, mas em membro superior eu deixo à vontade, mas o que a gente mais faz é mobilidade mesmo e os proprioceptivos. Então hoje nós vamos falar em cima apenas da propriocepção como desequilíbrio, como avanço do trabalho, então fazer a propriocepção já é bem legal, como prevenção, como complemento, que na verdade eu vejo isso como complemento do preparo de um profissional, de um atleta profissional, para aquilo que ele vai enfrentar, como desequilíbrio, piso, outros vários fatores que o jogo lhe impõe, aí a gente trabalha a propriocepção e dessa vez eu estou inserindo esse desconforto do desequilíbrio, que vocês vão ver aí com a borrachinha, que provoca uma desestabilização para que ele, através da região do core e das próprias articulações envolvidas, busque o equilíbrio e a estabilização. Trabalhos bem legais, com uma gama aí de possibilidades para se variar. Espero que vocês curtam mais esse vídeo, como eu havia dito, eu cheguei em 2 mil inscritos, vou monetizar o canal e para isso vou sortear para vocês uma camisa, ou mais. Eu aviso num vídeo exclusivo, já amanhã ou depois, como serão esses sorteios e quais as camisas também. Bora lá! Vai reto, vai reto, vai reto, não fica, pode ir reto até onde a borracha der, é isso. Aí já volta, vai voltando, vem. Não dá o... Não dá o... Não dá o... Não dá o... Deixa eu voltar, isso, não passa da linha. Não passa da linha, força o quadril, vamos. Olha o aparelho... Ah, pô, me quebrou. Olha o aparelho... Me quebrou. Tem que mostrar os livros. É, tem que mostrar. A ideia é essa. A ideia é essa. Vamos.